Dá alemais tiro nem bola, tira mais nas bolas dos outros, dá pra customizar mais, ilustrar a nossa bola. Estandarte bonito aqui, e que tipos de bola a gente tem aqui? Bola, uma bola bomba, isso aqui é um estandarte de rock'n'roll. Passe de temporada, pacote do fundador? Nossa, uma joia, não sei porque isso me lembra o CR7, mas tudo bem. Que isso? A armadura da bola? Que temos aqui, a caveira, bonitinha, hein? Meu Deus, tem um buraco aqui. Uma bola de abilhas, hipofobia, isso de bolas que tem, tem essas bolas aqui, mas tem que comprar também. Bom, toda bola eu tenho que comprar, né? Dá alem, olha, é um campo diferente, ou não, é só um cenário. Dá alem, ah não, acho que é um campo diferente mesmo. Isso, nosso plano de matar pessoas, matar bolas de pessoas. Isso, minha gente, isso, minha gente, isso, minha gente, isso, minha gente. Nossa, meu Deus, tem placas que eu não posso encostar aqui embaixo. Nossa, tem uma barreirona ali, se eu encostar eu morro. Ui, ui. Isso, toma. Morra, morra, morra. Por favor, por favor, por favor, morra. Isso, sobe, até dá uma subida. Tá bom que ninguém está aqui em cima. Isso, morra. Morra, 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 morra. Isso. Não acredito que eu matei um cara na insistência. Quem mais nós temos? Isso, morra, 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 morra. O que é isso, sobe? Não, não morreu ainda. Não, vai morrer. Nossa, consegui me salvar. Consegui me salvar. Ui, 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 ui. Recupera a vida, recupera a vida de alguma forma. Morre, morre, morre. Toma. Matamos alguém? Nessa loucura. Só mirar certinho que dá. Só mirar certinho que dá certo. Toma. Cadê a bola? Morra, 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 morra. Vocês são visgos também, né? Não acertam nada. Sua bola é visga. Meu Deus, o corpo não. Meu Deus. O cara virou um pebolinho ali. Onde estão os caras? Isso, sai, sai. Não. Não, 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 não. Não. Ainda bem que existe gravidade. Toma. Isso. Matei um. Pelo menos um de um é o meu orgulho. Toma, 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 toma. Nossa, levei um tirambaço na cara. Dá uma subida aí. Tira nessa bola aí. Tá quase morrendo essa bola aí. Quase me jogaram pra fora. Ainda bem que eu sou bom. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tá subida aí. Meu escudo. Boiola. Não, 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 não. Só temos uma vida. Acabou as vidas. Só precisamos matar um? Cadê os caras? Isso, quebra o escudo dele. Cadê o cara? Para de ficar pulando aí. Isso dá rajada, né? Dá tirão na cara dele. Se é que bola tem cara? Deixa não. Deixa recuperar não. Nossa. Nossa. Fomos muito bem nessa jogada. Lindio, Lindio. Cinco. Matei cinco. Esse cara também matou bastante, hein? Boa, boa, muito boa, muito boa. Jogo das bolotas. Vamos ver se a gente consegue ilustrar mais nossa bola aqui. Nossa, uma nova textura. Tá bom. Novo estandarte. Uma bomba nuclear. Tem mais customização? Cadê? Faço ideia, o jogo me enganando. Porra, Rockstar Game. Estamos prontos. Estamos prontos, capitão. Essa bola tem um bico. De novo no espaço? Não, 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 não. Não morre, não. Opo. Me atirei errado. Burro. Ui, 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 ui. Não, não, não. Não, 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 não. Ô, minha gente. Ô, minha gente. Ô, minha gente. Toma. Isso morre aí. Não morreu? Esse cara é bom, hein? Eu não entendi esse jogo. A gente tem que catar aquele troço ali. Como é que a gente cata isso? Ô, meu filho. Volta aqui, volta aqui. Como é que a gente pega esse bicho aí? Volta aqui, ó. Cor. Não sei o seu nome. Preciso pegar desse poder. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá bom? Eu não entendi direito o que tem que fazer, né? Mas tudo bem. Mas dá pra pular com a bola. É nóis, bolota. Temos mais customization. Nossa, parece a bandeira do Vasco. Flamingo. Não sei. Equipamento. O que a gente ganhou? Shield healing. Interessante, interessante. Arma. Nossa, uma sniper. Não, eu gosto da minha metralhadora. Módulo. Nossa, uma mobilidade gigante. Muito bom. Um joguinho de bolas voadoras que atiram. Você tá meio louco, mas é legal. Parabéns. Que bicho suave. É nóis.